Ele desistiu de ir atrás de você, viu? Depois que ele descobriu uma coisa sobre você. Eu vou repetir isso daqui porque é muito forte. Tem alguém que desistiu de ir atrás de você, desistiu de ir na tua casa, depois que descobriu uma coisa muito importante sobre você. E olha que essa pessoa descobriu da pior maneira possível. E talvez você diga, profeta, mas por que desistiu? Escuta e ouça em nome de Jesus. Porque na verdade essa desistência foi livramento de Deus para a tua vida. E Deus está te avisando. Hoje é dia 12 de setembro de 2024. Hoje é uma quinta-feira. E tem alguém que ia atrás de você. Tem alguém que estava disposto a ir atrás de você. Só que essa pessoa não estava indo com boas intenções, não. Essa pessoa não estava indo para fazer o bem, não. Na verdade, essa pessoa estava indo para querer te prejudicar. Estava indo para querer caçar assunto. Estava indo para querer caçar confusão. Só que ela percebeu, ela descobriu. Quando ela disse, eu vou atrás da fulana, ela descobriu que você tem um Deus. Oh, glória. Sabe por quê? Você vai me seguir aqui que eu vou cuidar da tua vida espiritual. Você vai dar um coraçãozinho para fortalecer, um presentinho, uma estrelinha para impulsionar. Porque ela percebeu instantaneamente que você é protegida por Deus. Porque ela queria ir até você. Ela queria te atingir. Só que na mesma hora, ela sentiu peso, retalho no corpo. Ficou com uma dor no corpo. Ficou travada. Sentindo mal-estar. Falou, quer saber? Vou desistir. Não vou atrás, não. Porque essa mulher... Meu Deus, estou todo arrepiado. Essa mulher tem um Deus que protege ela. Essa mulher tem um Deus que protege ela. E na mesma hora, essa pessoa que já estava já te olhando, querendo caçar assunto, arrumar confusão, já faz um tempo. Na mesma hora, desistiu de atrás de você. Desistiu porque viu que Deus é na tua vida. Oh, glória. E o Senhor manda eu te dizer que todos aqueles que tentarem e se levantarem contra você não prevalecerão. porque o Senhor te entregará livramentos. Oh, aleluia. Eu vou estar orando por você aqui agora. E após essa oração, eu quero que você determine com muita fé nos comentários dizendo, eu viverei milagre para a glória de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos orando, determinando e declarando a bênção sobre a vida dessa ovelha. Que toda a potestade, todo o espírito de inveja caiba por terra, em nome de Jesus. Amém e amém.